O UOL e Folha de São Paulo decidem cometer crime eleitoral para beneficiar Pabllo Massal. E a gente vai falar aqui pra vocês sobre isso, porque todo esse papinho do UOL, que está chocado como é que podem continuar convocando o Pabllo Massal para debates, é um absurdo. Eles estão violando a legislação eleitoral para beneficiar o Pabllo Massal, e eu vou provar pra vocês aqui que esses veículos de bobos não tem nada. O fascismo propagado dentro do veículo e o fascismo propagado pelo Pabllo Massal ajuda na monetização do UOL e Folha de São Paulo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo pra você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui no alto, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço a vocês que façam a colaboração através do nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui embaixo, o historiadoroficial arroba gmail.com. Lembrando que como o nosso trabalho é independente, qualquer quantia que você puder e quiser fazer em colaboração com o nosso trabalho, ela é muito importante, tá? Hoje eu tava zapeando aqui o material pra fazer os meus vídeos pra vocês, e tinha separado um material desde ontem aqui, que tinha me deixado chocado envolvendo o UOL e a Folha de São Paulo. Como assim, Carlito? O UOL, em específico, é um veículo que com frequência tem criticado o Pabllo Massal, dito que é um absurdo o Pabllo Massal estar fazendo parte de debates, que não deveriam convidar o Pabllo Massal porque ele só cria tumulto, ele joga a democracia na lama, ele tem levado os debates ali pra lata do lixo, não tem apresentado propostas. Jornalistas do UOL têm sido atacados com frequência pelo próprio Pabllo Massal, e em uma entrevista recente concedida pelo Carlos Tramontina, ao Josia de Souza e outras figuras ligadas ao grupo UOL, o Carlos Tramontina respondeu ao ser perguntado se o Pabllo Massal deveria continuar sendo convidado para os debates, e o Tramontina falou, a legislação eleitoral garante o convite a ele? Não. Então a resposta é essa, ou seja, se não tá garantido o lugar do Pabllo Massal por lei nos debates, o Tramontina deixou claro que ele não deveria ser convidado. E aí olha o que o UOL e a Folha de São Paulo decidem fazer, cometer crime eleitoral, e eu vou provar pra vocês pra beneficiar o Pabllo Massal, tá aqui, ó. O UOL e Folha de São Paulo ampliam o número de candidatos em debate à Prefeitura de São Paulo. Peraí, o que é que tá acontecendo aqui? No dia 30 de setembro, 10 da manhã, o UOL fará um debate. E decidiu o UOL com a Folha de São Paulo, tá? E decidiu inicialmente convidar apenas os três candidatos melhor posicionados na pesquisa eleitoral. Então eles convidaram quem? Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pabllo Massal, de acordo com a pesquisa que eles utilizaram, que se não me falha a memória, foi uma pesquisa do dia 19 de setembro. E decidiram excluir a Tabata Amaral e o José Luiz da Atena. Depois eles voltaram atrás e decidiram convidar a Tabata Amaral. Só que o grande problema, e eu vou mostrar pra vocês, que a legislação eleitoral, a chamada Lei das Eleições, que é a Lei 9504, de 1997, garante o direito de os candidatos de partidos que preencham a cláusula de barreira de serem convidados para sabatinas, para entrevistas ou para debates, se os veículos decidirem fazer. Detalhe, os veículos não são obrigados a fazer os debates, as sabatinas ou as entrevistas. Mas se eles se predispuserem a fazer entrevistas, sabatinas ou debates, alguns candidatos têm o direito assegurado de serem convidados. E olha o que a matéria do UOL traz aqui pra vocês verem como é que o UOL dá piscadelas aqui pro fascista chamado Pabllo Massal e pro fascismo que o Brasil tem vivido nos últimos anos também. Tá aqui, ó. O UOL e Folha decidiram convidar a Tabata Amaral. Mentira, não decidiram. Vocês são obrigados a convidar a Tabata Amaral. Assim como também são obrigados a convocar o Datena. Caso o Datena não tope participar e isto fique comprovado através de documentos, aí vocês podem fazer o debate sem a participação do Datena. Mas legalmente falando, vocês não podem fazer o debate sem a participação do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos, da Tabata Amaral e do Datena. A não ser que eles comprovadamente recusem ou não aceitem participar dessas entrevistas, dessas sabatinas ou desses debates e que vocês apresentem um documento diferente do Pabllo Massal, que não tem o direito assegurado de participar dos debates, já que o convite para candidatos de partidos que não preenchem a cláusula de barreira é facultado. E olha só, o que o UOL e a Folha de São Paulo têm feito é tão grave que corre o risco de tanto o portal quanto o canal deles no YouTube ficar fora do ar. E eu vou mostrar para vocês desde que, por exemplo, o PSDB, que é o partido do Datena, caso não tenha sido convidado, decida entrar na Justiça Eleitoral pedindo punição para os veículos. Vamos ler aqui o que diz a matéria. O UOL e a Folha de São Paulo decidiram convidar Tabata Amaral para o debate à Prefeitura de São Paulo a ser realizado na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, às 10 da manhã. O convite já havia sido feito a Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pabllo Massal. O que é que aconteceu, segundo a matéria? Os quatro candidatos à Prefeitura de São Paulo são os mais bem colocados numericamente no Datafolha. A última pesquisa divulgada na quinta-feira, passada, dia 19 de setembro, mostrou Nunes com 27, das intenções de voto, Boulos com 26 e Pabllo Massal com 19 e Tabata com 8. Inicialmente, a organização havia decidido convidar... que teria decidido, perdão, tá? que havia convidado apenas os três mais bem colocados. Só que a legislação eleitoral, que com certeza a UOL conhece e faz de conta que não conhece, diz o seguinte aqui, tá? Olha o que diz o artigo 46 da Lei das Eleições, a Lei nº 9.504, de 97. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultado, ou seja, é opcional a transmissão por emissora de rádio ou TV de debates sobre as eleições majoritárias ou proporcionais. Inclusive, existe uma regra para candidatos que participarão também de debates para eleição proporcional, que é para cargo de vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador também é uma eleição por lei legislativa, mas ela, no caso, é majoritária. Lá no meu livro, falando de política sem politiquês, vocês entendem um pouco mais sobre isso. Mas existe uma legislação que estabelece quais candidatos devem ser convidados obrigatoriamente para os debates majoritários, eleição, por exemplo, para prefeito, governador ou presidente da república, e quais critérios técnicos são estabelecidos para convidar candidatos que irão concorrer a cargos proporcionais. O nosso foco aqui é majoritário, já que é o cargo que a Tabata Amaral, que o Boulos, que o Nunes, que o Massal e que o Datena têm disputado em São Paulo. E a lei é bem clara, é facultada a transmissão por emissoras de rádio ou televisão de debate sobre as eleições majoritárias ou proporcional. Asegurada, ou seja, não é o UOL ou a Folha que decidem se irão convidar ou não os indivíduos. Está ali, ó. É assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, que é a chamada cláusula de barreira. Inclusive, isso mudou a partir da EC 9717, vai ser progressivamente, tá? Aumentou em 2018 a necessidade de representados, aumentou em 2022 a necessidade de representados, vai aumentar em 2026 até chegar a 2030, se não me falha a memória, com 16, se não me falha a memória, deputados eleitos por partido para que eles preencham a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Então, o que acontece? Hoje, o partido do Boulos, o partido do Nunes, o partido do Datena e o partido da Tabata Amaral preenchem a chamada cláusula de barreira. Então, eles têm o direito garantido de serem convidados compulsoriamente à emissora ou veículo da mídia. Não tem a opção de decidir se vai convocar ou não convocar estes candidatos para Sabatina ou para o debate. O direito deles é assegurado, a lei estabelece isso. Tanto que, o que é que a lei diz aqui, inclusive, tá? Lá no parágrafo 1º, que diz o seguinte, só é admitida, aqui, o parágrafo 1º do artigo 46, tá aqui, ó, só será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, ou seja, dos candidatos que o partido obrigatoriamente tem o direito de participar dos debates, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. E ainda diz o seguinte aqui, no parágrafo 3º, o descumprimento do disposto nesse artigo sujeita a empresa infratora a penalidades previstas no artigo 56. O que diz o artigo 56, Carlito? A requerimento de partido com ligação ao candidato, a justiça eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 e 48 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Vocês entenderam que a mídia brasileira tradicional é fascista, que esse papinho que eles ficam chocados com o que o Pablo Massal tá fazendo é só balela pra enganar a gente que acha que alguns veículos aí são veículos mais moderados, porque criticavam Bolsonaro, porque criticam bolsonaristas, porque tem figuras ligadas ao movimento progressista de esquerda na sua grade de programação. Esses veículos não estão nem aí pra pautas progressistas, não estão nem aí pra pautas de esquerda, não estão nem aí para o debate democrático. O que eles querem, basicamente, é lucrar. E o Pablo Massal dá pra eles lucro. Vocês acham, por exemplo, que eles ficaram incomodados ali se precisar sair por um período, por exemplo, do ar, se precisar pagar uma multa, que em alguns casos pode chegar, por exemplo, a 30 mil reais, 60 mil reais? Pouco importa. O que o Massal vai trazer pra eles em alcance, em acesso no portal posteriormente e antecipadamente, é muito maior que isso e valerá a pena. Reflitam sobre essa questão, parem de cair na balela de alguns jornalistas que estão ligados a esses veículos, seja o UOL, seja a Folha de São Paulo, seja a Band News, que... Não, ele ou ela mudaram de postura, eles são pessoas diferentes agora. Meu amigo, se você está sentado em uma mesa com quatro fascistas, o quinto fascista é você. Se você não se incomoda com o que está acontecendo lá, você é o indivíduo que precisa ter ali, ó, o chá revelação que você é igual a eles. Tá? Reflita sobre isso, compartilhe esse material, faça com que isso viralize as redes sociais, pra gente ter força pra derrubar o site do UOL, pra derrubar o site da Folha de São Paulo, por pelo menos 24 horas, se o Datena não for convidado e se outras figuras não forem convidadas com direito a participar do debate. Lembre, esse vídeo aqui não é em defesa do Datena ou em defesa da Tabata Maral. Esse vídeo aqui é em defesa da legislação eleitoral e pra expor pra vocês que esses veículos, ao criticar o Pablo Massal, estão só atuando de forma hipócrita. Eles não se incomodam se o Pablo Massal vai estar presente ou não nos outros debates. Mas no deles, o Pablo Massal tem que estar presente, porque isso traz seguidores, traz visualização, traz audiência, que é convertida em dinheiro, em receita, em capilé, em cascalho. Tudo que eu falei pra vocês tá aqui no comentário afixado. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e deixa like. E como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Patativa do açaré. Até o nosso próximo vídeo.